A edacia é daquelas que nem o frio a assegura em casa, mas nem por isso ela se esquece dos cuidados com a saúde na hora de fazer exercícios físicos nesse período de seca. Nessa época assim que está frio, o principal fator, o que a gente esquece muito é a água e mesmo frio você tem que tomar muita água, sabe, correr, tomar água, qualquer outra atividade, até na academia ou uma caminhada, muita água. Esse é o cuidado principal. E com o solzinho, protetor solar. O Tiago não fica sem o agasalho, nem se esquece o da tripa, a cachorrinha de estimação dele. Tem sido bem seco esses dias, né? Quando esfria parece que piora um pouco, né? Estamos com manhãs frias e tardes quentes, com a umidade relativa do ar em baixa. Medidas simples podem ajudar muito nesse período, como evitar exercícios físicos entre 10 da manhã e 4 da tarde, espalhar pela casa umidificadores de ar, recipientes com água e até mesmo uma toalha molhada. É, pode ir acostumando, porque esse período só vai passar lá para o dia 15 de outubro, quando cair as primeiras chuvas. A umidade vai entrar num padrão, né? Ela volta a ficar acima dos 50%. Agora, nesse período seco, até outubro, é umidade baixa. Se ocorrer algum fenômeno que traga alguma chuva, naquele dia, momentaneamente, nós teremos uma melhora da umidade relativa. Depois, ela volta a cair novamente. O período seco começa em maio. Mas, apesar das chuvas que caíram, a umidade relativa do ar está baixa. Na cidade de Goiás, por exemplo, a umidade chegou a 19%. Em Caiapônia, 20% e em Goiânia, 27%. Algo preocupante, pois, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela deve variar entre 50% e 80%. É por isso que, quando os níveis estão entre 20% e 30%, abaixo do esperado, essas regiões entram em estado de atenção. Goiás é conhecido por ter dois períodos durante o ano, o seco e o chuvoso. Para junho, é normal a queda da umidade relativa do ar. Seu Osmar já percebeu a mudança no tempo. A temperatura muda completamente e, como a gente é goiano mesmo do sertão aqui, conhece o clima de Goiás e sabe perfeitamente que o mundo mudou, a temperatura mudou e os homens que dirigem o mundo não estão entendendo que o mundo está mudando.